O incêndio de grandes proporções foi registrado no final da tarde dessa segunda-feira nesse terreno próximo ao Parque Industrial do município de São João, onde há vários barracões com instalações de indústrias. Segundo informações de populares, o fogo começou próximo das 18 horas em um terreno onde são depositados entulhos e galhos de árvores. A vegetação seca e o vento contribuiu para o aumento das chamas. Procurada para combater o incêndio, a defesa civil do município de São João informou que o caminhão estava com problemas mecânicos. A informação foi apurada pela imprensa local. O corpo de bombeiros de coronel Vivida atendeu a ocorrência e realizou rescaldo no entorno, conseguindo controlar as chamas quando já era noite. A polícia civil deve investigar uma possibilidade que o incêndio tenha caráter criminoso. Ninguém se feriu. Ninguém se feriu. Ninguém se feriu. Ninguém se feriu.